Música Outubro Rosa é o mês dedicado a prevenção e orientação sobre exames para detecção precoce do câncer em mulheres e durante todo o mês é preciso falar muito sobre isso fazendo parte dessas atividades foi lançado oficialmente na última quarta-feira dia 3 a campanha Outubro Rosa 2018 Apaixone-se a campanha é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com um grupo de mulheres que em algum momento da vida já recebeu diagnóstico de câncer o evento deste ano contou com o apoio do Lions Club Tupan Curumim nós estivemos participando desse evento foi muito emocionante e que fala da questão de forma aberta e traz depoimentos extremamente importantes as imagens de Cláudio Merlima acompanhe Em clima de muita emoção misturada a vontade e força para superar limites e desafios foi lançada a campanha Outubro Rosa 2018 um mês inteiro dedicado a falar sobre prevenção de câncer entre as mulheres o câncer de mama está entre os tipos da doença que mais acometem mulheres em todo o mundo e no Brasil algo em torno de 25% do público feminino todos os dias 156 mulheres são diagnosticadas com câncer de mama que costuma atingir mulheres a partir dos 35 anos tendo seus riscos aumentados a partir dos 50 anos para alertar as mulheres sobre a importância do exame periódico a prefeitura, em parceria com um grupo de mulheres que vivem diariamente a realidade de enfrentar um tratamento de câncer vai à luta para falar sobre o assunto Temos um mês intenso de atividades as unidades elas abrem em horário estendido para atender principalmente aquelas mulheres que não costumam ter a possibilidade de acesso durante o dia e a parte das unidades de saúde na verdade funcionam como assistência para aquela mulher que precisa colher um exame de Papa Nicolau solicitar o seu exame mamográfico e também estaremos com médicos atuando nas unidades de saúde e a equipe odontológica Então fica aqui o nosso chamamento para que a população faça esse exame que faça esse acompanhamento e nesse lançamento dessa campanha Outubro Rosa que é uma campanha magnífica de uma amplitude enorme vamos agradecer as guerreiras aí que estão fazendo essa campanha fazendo acontecer elas estão todas de parabéns e nós estamos aqui para apoiá-las e ajudá-las o que for necessário Para a realização do evento foi preciso um grande trabalho de parcerias que além da prefeitura contou com a coordenação dos casais do Lions Club Tupã Curumim especialistas em organizar eventos sociais e beneficentes Como convidada pela Secretaria da Saúde de pronto a gente aceitou porque era o sonho dela e para a gente foi muito fácil porque as pessoas foram se encontrando e foram ajudando e foram doando e saiu tudo isso aqui que vocês estão vendo então para nós foi estar muito gratificante Então parabéns a todos parabéns à TV Câmara por estar aqui fazendo a cobertura e conscientizando e levando essa informação até as mulheres para que elas façam o exame preventivo Todos aplaudiram muito a entrada das guerreiras do projeto Apaixone-se acompanhadas de suas madrinhas A noite também foi de homenagens a duas amigas que partiram mas que estiveram muito presentes durante todo o evento A doença está presente todos os meses nessa vida Mas o outubro ficou marcado para isso E como a Arasília sempre se empenhou muito nesse programa era para ela assim Nossa, era um mês que ela vivia cordeirosa Ela acordava sorrindo e fazendo tudo com muito carinho e sempre comentava muito com a gente E nós acabamos abraçando a causa por ela pela vontade dela em homenagem a ela também Eu passo momentos fáceis Passo momentos difíceis Mas sempre com coragem Não perdi o meu sorriso O brilho da minha vida não pode se apagar Enfrentar de cabeça erguida A palavra felicidade ganhou uma nova dimensão para você depois desse 2014 até hoje? Sim, porque só deu estar viva Já é tudo Três vereadores estiveram representando a Câmara Municipal A terceira campanha do Outubro Rosa A prevenção do câncer na nossa cidade Eu preciso de parabenizar a Simone Bauer e o secretário Lárcio Garcia pela iniciativa que vem desenvolver o nosso município Nós tivemos a carreta da mamografia com quase mil atendimentos na nossa cidade Também o setor de oncologia foi mantido na nossa cidade Nós precisamos nos cuidar A mulher normalmente cuida do pai, da mãe, do marido, dos filhos e acaba deixando a sua saúde muitas vezes de lado Então a gente está aqui hoje para homenagear essas mulheres guerreiras que superam as suas dificuldades e mostram para a gente todos os dias que vale a pena lutar Parabéns Realmente o câncer de mama é o terceiro é o câncer que mais atinge as mulheres e é importante a gente falar um pouquinho trazer notoriedade para isso para evitar realmente lá na frente que mais mulheres possam ter e realmente se cuidar com isso daí Fica a dica para que todas as mulheres procurem o seu médico façam primeiro o autoexame depois procurem fazer os exames Nós tivemos a carreta da mamografia aqui em Tupã Nós temos o centro de oncologia que funcionava no Hospital São Francisco foi agora para Santa Casa Nós temos uma série de possibilidades mas as pessoas, as mulheres no caso desse mês precisam procurar as unidades de saúde precisam fazer o autoexame não pode deixar quando aparece um problema deixar para solucionar isso depois Em alguns casos até a pessoa percebe o problema e acaba fazendo de conta que não existe Lá na frente ela vai ter que procurar ajuda Então a melhor maneira é precocemente procurar ajuda e cuidar da sua saúde Hoje tem todo um aparato à disposição das pessoas para o auxílio e também para o tratamento Parabéns a essas guerreiras que neste mês de outubro se dedicam a levar essa mensagem a toda a sociedade Esta notícia é muito importante Os eleitores que não votaram no primeiro turno no dia 7 podem votar no segundo dia 28 O eleitor que não pôde votar no primeiro turno das eleições e não conseguiu justificar a ausência ainda pode preencher o formulário de justificativa eleitoral pela internet ou entregá-lo pessoalmente em qualquer cartório eleitoral O prazo para justificar é de até 60 dias após cada turno da votação Além do formulário o eleitor deve anexar documentos que comprovem o motivo que o impediu de comparecer no dia do pleito O requerimento de justificativa gerará um código de protocolo que permite ao eleitor acompanhar o processo até a decisão do juiz eleitoral Quem não votou no primeiro turno e nem justificou não fica impedido de votar no segundo turno dia 28 de outubro Para regularizar sua situação eleitoral o cidadão terá que pagar uma multa de R$ 3,61 por votação não comparecida O Tribunal Superior Eleitoral explica que a não regularização da situação com a justiça eleitoral pode resultar em sanções como impedimento para obter passaporte ou carteira de identidade para receber salário ou proventos de função ou emprego público Além de ficar impedido de se inscrever em concurso público ou tomar posse em cargo e função pública Nós tivemos uma grande abstenção uma grande ausência de eleitores durante as votações do primeiro turno dia 7 em Tupã beirou os 20% de pessoas que não foram votar por algum motivo não estiveram participando no estado de São Paulo e a votação nacional também foi muito grande isso pode mudar o resultado de uma eleição você pode votar A votar B ou pode não participar votar em branco ou não comparecer você também está tomando uma posição o resultado das eleições depende de quem votou de um lado votou do outro mas quem também não votou decidiu ficar neutro nas eleições por isso pense bem se você não foi no primeiro turno por algum motivo vá ao segundo turno exerça o seu direito democrático de votar naqueles candidatos que você acredita que serão melhor para o seu estado e também para o seu país não deixe de votar ninguém ganha nada quando a população não comparece para votar o pátio de Tupã está oferecendo inúmeras vagas em toda a região as vagas de emprego disponíveis para esta semana são vigilante feminino designer gráfico doméstica consultor de vendas assistente administrativo entregador balconista e frentista muitas vagas oferecidas exigem experiência mínima para conferir as vagas basta ir até o pátio na avenida Tapuias 907 o pátio atende de segunda a sexta das sete e meia até as onze e meia e das treze até as dezessete horas o telefone do pátio é o 3496 4038 vamos agora a previsão do tempo para Tupã e região com Rosângela Lopes Rosângela além de falar sobre a previsão nesses dias em que temos tempestades no final da tarde e dias de intenso calor é importante lembrar também a questão da dengue que pode voltar com força total devido a esta combinação chuva e calor continua assim? como é que está a previsão do tempo? Tupã terá uma quinta-feira com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado segundo o Instituto Nacional de Meteorologia a temperatura prevista para quinta-feira em Tupã é mínima de 20 graus no período da manhã à tarde a máxima deve atingir os 31 graus e segundo o clima a tempo existe 80% de chance de chuva para quinta-feira as esperadas pancadas de chuva a qualquer momento a primavera é um período de chuvas traz riscos de dengue devido ao maior acúmulo de água parada local onde o mosquito deposita seus ovos agora a atenção deve ser redobrada para Amarilha o tempo fica parecido com o daqui de Tupã teremos sol com muitas nuvens durante o dia e há previsão de chuva também a temperatura fica com mínima de 19 graus e máxima pode chegar a casa dos 28 graus já em Presidente e Prudente existe uma chance maior ainda de chuva nessa quinta-feira o sol até aparece mas também são esperadas as pancadas de chuvas rápidas durante o dia e a noite a temperatura fica em torno dos 32 graus a máxima e mínima de 20 graus por hoje é só Rogério eu volto amanhã com mais informações até lá obrigado Rosângela pelas informações e com a previsão do tempo nós encerramos esta edição do TV Câmara Informa continue acompanhando a nossa programação lembramos que a TV Câmara você acompanha pelo canal 61.3 sinal digital e aberto canal 10 da TV a cabo e também você acompanha através das redes sociais você pode interagir deixar o seu comentário e rever a nossa programação até amanhã o